Esse vídeo é um oferecimento RedeTV Plus. Assine agora para ver todas as vantagens e concorrer a prêmios diariamente. Acesse www.redetvplus.com.br Na verdade você entrou no velório errado? Eu acho que era o velório do avô. Entrei, entrei no velório errado, cara. Olha, eu já entrei em festa errada, mas velório errado, para. Pô, sacanagem, então é... Meu avô morreu, aí minha família foi todo mundo pro enterro e tal. Aí a gente tava lá numa sala, um corpo lá, que, pô, todo mundo chorando, do meu avô. Papai, por que você se foi? Você deixou a gente, minha mãe chorando. Meu papai, eu te amo, pai e tal. Aí tinha um lenço assim no rosto do meu avô. Aí todo mundo chorando, aí minha avô, Valzeny, você vai deixar saudade, não sei o quê e tal. Aí minha mãe foi lá, minha mãe, te amo, pai. Aí a gente foi tirando o lencinho assim, aí falou, nossa, meu pai tá tão diferente. Aí minha avó, meu Deus, ele tá inchado, é por causa da geladeira e tal. Aí, pá, cobre de novo, cobre aí, pastor, faz a oração, pastor, em nome de Jesus. Vai com Deus, Deus te ama, nossa família te ama. Aí minha mãe, meu Deus, ele tá tão diferente. Aí chovei de novo assim, aí papai, que a pouco foi olhando assim, meu Deus. Aí fez assim, no olho do meu avô, é castanho? Sim. Era castanho? Aí fez assim, tal, mas olho preto, meu, não. Não é isso, meu papai. Mas era castanho, será que ficou preto? Amor, mamãe, mamãe, vem cá, esse moço tá estranho isso aqui, daqui a pouco todo mundo. Que isso? Esse não é, não é o Valzeny? Meu Deus, gente, esse não é o Valzeny, não é o papai. Aí minha mãe, ai, meu Deus do céu, cadê o papai? Cadê o papai? Aí chamamos a moça lá, não sei se o corpo aqui, nossa, não, esse aqui não é o Valzeny, o Valzeny tá na sala do lado. O Valzeny tá na sala do lado, caraca, foi todo mundo pra sala do lado, aí meu avô tava lá, esse aqui é meu avô. Aí começaram a chorar lá, tudo de novo. Não, começaram a chorar, não, minha mãe começou a rir, cara, minha mãe falou, não aguentei, desculpa, pai, mas eu tive que rir. Foi engraçado, foi engraçado. Ai, gente, para. Quer dizer, minha família já, eu puxei minha família, minha família é meio louca. A minha cômica, né? É, hã? Eu quero, coloca aí a foto da família, do Nego do Borel, vamos ver umas fotinhos dele. Quem é, sua mãe? Essa aí é minha mãe. Nossa, a mãe é jovem, né? Jovem, minha mãe tem 40, quantos anos minha mãe tem mesmo? É, bonitão, ela é jovem. Ai, legal arraiar. Sua avó também é jovem, né? Minha mãe também, minha avó é jovem, minha mãe, minha avó. Minha tia Renata, Adriano, minha tia Regina, minha tia Regina, minha tia Regina é muito doido. Essa aí é o esposo da minha mãe, a filhinha da minha mãe. Ai, que bonitinha. É, enteada, mas minha mãe é como filha e mãe mesmo. Fofa. Aí sou eu, minha mãe, lá na nossa casa, lá no Borel ainda. Essa foto aí faz uns sete anos. A sua mãe? Aí, lá no Borel também, minha mãe. Olha só. Só dá eu e a coroa. Mas ela é bonitona, né? Olha lá o dentão que eu botei nela. Olha que tatuagem legal. Você tem muitas tatuagens, né? Não, hoje eu tenho, bastante. Olha só. A mãe é jovem demais. Ela é jovem. Olha o dentão. Teus dentes tão bonitos, hein? Tirei todos os dentes podres da minha mãe, botei todos os dentes bonitinhos. Era um sonho da minha mãe ter o dente bonito. A banguela da coroa era sinistro, filho. Tem que arrumar tudo. Saiu a gente lá no nosso barraquinho, olha lá. Peraí. Tá bem diferente ali, hein? Bem diferente. Ali era a época da vaca magra. Gente, nem dá pra reconhecer você. Impressionante. Minha coroa, minha vovó. Minha coroa, minha coroa. Minha coroa, minha coroa.